Um dos maiores problemas que aflige a humanidade nesta última década, nessas últimas décadas, é o diabetes. O diabetes tem sido algo terrível, porque as consequências de uma pessoa que tem diabetes são muito graves. Eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata, e a gente vai falar hoje, nesse vídeo, sobre esse tema e o que você pode estar fazendo para amenizar esses problemas relacionados ao diabetes, aí com o seu cliente, paciente, para você que é um naturopata, e para você que não é um naturopata, há uma possibilidade de você se tornar um naturopata fazendo aí um curso de naturopatia na Escola Indústria da Saúde Brasil. Mas vamos lá, vamos falar sobre o diabetes. Eu tenho um amigo meu, um amigo de longa data, inclusive esse amigo meu, ele foi meu professor de Kung Fu, quando eu tinha 15 para 16 anos, e desde lá a gente tem, digamos que aí, essa amizade. E ele está tendo sérios problemas, ele mora em uma outra cidade, e ele está tendo sérios problemas com o diabetes. Inclusive, ele agora nem está enxergando mais, ele não está nem conseguindo se locomover, ele perdeu praticamente toda a visão devido ao diabetes. Eu falei com ele, conversei com ele, expliquei como deveria ele proceder, inclusive ligado à alimentação, porque a alimentação, a dieta, ela desempenha um papel muito grande no que diz respeito ao diabetes. Mas sabe aquelas pessoas que não te dão ouvido, sabe aquelas pessoas que são assim meio ignorantes, não abrem mão de certas regalias, de certas gostosuras alimentares, né, para ter uma melhor saúde. Então esse meu amigo lá, ele não deu muita ideia, porque eu falei para ele, ele começou a fazer uma dieta diferente, uma dieta baixa em carboidrato, mas aí achou meio pesado, achou meio difícil, estava viciado naquilo, naquilo outro, naquele alimento, e voltou atrás e começou a fazer tudo errado de novo, e hoje ele está colhendo os frutos da sua própria escolha, né, não é verdade? E o que que acontece? O diabetes, ele faz isso com as pessoas. Ele faz as pessoas perderem a visão, fazem as pessoas perderem as funções de muitos órgãos do corpo, por exemplo, os rins, né, e muitas outras funções fisiológicas do corpo relacionado aos órgãos do nosso sistema, tá? E uma das melhores formas de você melhorar a questão do diabetes é a alimentação. Mas você pode usar também algumas artimanhas, como vitaminas e minerais, para auxiliar no controle da glicose no sangue, no controle do açúcar no sangue, que muitas pessoas têm uma glicose muito, mas muito elevada. Uma devido à alimentação que leva, e outra devido ao problema sério, que o pâncreas já não está conseguindo mais trabalhar do modo que devia, e as células se tornaram resistentes à insulina, é a famosa resistência à insulina. E o que eu quero apresentar para você aqui hoje são três elementos muito importantes. Um dele é o cromo, tá? Você pode usar o cromo em suplementos, como, por exemplo, o picolinato de cromo e também o vanádio. Esses dois minerais são muito importantes na regulação do açúcar do sangue, porque ele trabalha, digamos que ali no backdoor da questão celular e do uptake da célula, né? Do recebimento da glicose da célula diante da insulina. Então, picolinato de cromo e vanádio é muito interessante para quem tem diabetes. Além disso, existe um ácido muito importante também para a questão do diabetes, que ajuda bastante no tratamento, que é o ácido alfa-lipoico. O ácido alfa-lipoico, ele é muito bacana, interage bem com a questão aqui do diabetes que nós estamos falando. Então, nós temos aqui um trio bem bacana, que é o picolinato de cromo, o vanádio e também o ácido alfa-lipoico. É claro que a pessoa também tem que mudar os seus hábitos alimentares, né? Se uma pessoa, por exemplo, que come muito doce, toma muito refrigerante e come muito pão, ela vai ter muito mais dificuldade com a questão do diabetes do que pessoas que, digamos aí, que tiraram esses alimentos da sua dieta. É claro, é uma escolha. Você vai escolher pela sua saúde. Mas é assim que funciona, tá? Esse tipo de conhecimento, esse tipo de dica que eu dei para você, você aprende fazendo um curso de naturopatia. Na naturopatia, você tem várias disciplinas relacionadas a várias terapias complementares, alternativas, para você tratar você, para você prevenir doenças em você, na sua família e nos seus clientes pacientes, porque você pode abrir aí a sua própria clínica e atender os seus próprios clientes pacientes, ensinar para essas pessoas como ser saudável e tratar também, ajudar essas pessoas a tratar vários tipos de doença. Esse curso, ele é totalmente online. As aulas são ao vivo, direto do seu tablet, seu computador, seu smartphone. Você vai poder interagir em tempo real com os seus colegas de classe virtual e também com o seu professor nesse curso. No final desse curso, que tem uma duração aí de dois anos, você vai receber o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior, se tornando aí um naturopata. Você vai ter a profissão de naturopata, que é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Lembrando, você não precisa ter curso de graduação, você não precisa ter feito faculdade nem universidade para você fazer esse curso, porque ele é um curso de extensão acadêmica, tá? No final desse curso, você vai ter o seu certificado emitido por uma faculdade e você pode atuar na área da saúde natural, das terapias complementares alternativas. Se você ficou interessado em fazer esse curso, para você adquirir conhecimento para você, para a sua família e também para você fazer disso uma profissão, quem sabe ter aí a sua loja de produtos naturais, essa é a sua oportunidade. Visto ao cenário que a gente está vivendo aí no Brasil, que é um cenário que a saúde não vai bem, o sistema brasileiro caiu em colapso por causa do que a gente está passando aí nesses últimos tempos. Então, é muito interessante você se tornar autônomo no que diz respeito à saúde e nos tratamentos de doenças do dia a dia, doenças corriqueiras do dia a dia, principalmente doenças crônicas. Não perca essa oportunidade, é uma profissão, essa profissão, ela está crescendo, porque as pessoas estão procurando cada vez mais tratamentos naturais. O próprio site do SUS relatou isso, eu vou deixar o link para vocês aí, relatou que os brasileiros estão procurando cada vez mais as terapias complementares alternativas, as terapias alternativas para ajudar nos tratamentos padrões, e isso é muito importante. Isso quer dizer que daqui para frente, mais profissionais da área da saúde natural vão ser requisitados por pessoas para receberem tratamentos naturais, tratamentos alternativos. E essa é a sua oportunidade. Se você ficou interessado, vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Vai falar com o PHD, o Dr. João Dapper, da Escola Indústria da Saúde Brasil, vai começar o quanto antes o seu curso de naturopatia. Daqui a dois anos você já vai ter essa profissão aí no seu currículo acadêmico, já podendo atuar na área, recebendo aí os seus clientes, pacientes, montando a sua clínica, ou até mesmo trabalhando em outros departamentos, em outras instituições, como por exemplo SPAS, trabalhando por exemplo em clínicas particulares, ou até mesmo em clínicas públicas, o SUS tem essa modalidade de incorporar terapias alternativas, são várias as possibilidades que você tem de trabalhar sendo um profissional da área natural. não perca tempo, faça sua matrícula e comece o quanto antes o seu curso.